Me acalmar, imaginar um amanhã melhor Acreditar que a chuva é passageira Na certeza que já vem o sol Me conforta ter em volta quem não solta a mão Viver e recordar cada momento bom Colecionar motivos pra sorrir Não deixa pra amanhã Quem você pode amar hoje Não deixa pra amanhã Quem você pode amar hoje O tempo vai passar e a vida te ensina O coração que você cuida um dia pode te abrigar